Dani Boldi! Isso é Dani Boldi! E Checa com Checa balança essa? O meu nome é Dani Boldi e eu tenho Se tu não acredita eu vou mostrar Mas quando eu mostrar Não vem com desculpinha Não vem com piadinha Eu faço o que quiser Eu desço e rebolo em cima da tua rola A minha Checa é poderosa Eu sou a Dani Boldi e vou falar para você Minha Checa é poderosa Se você não acredita eu digo A minha Checa é tão grande que aguenta Vai! Checa, 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 Checa Checa, 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 Checa Parou Close de Checa, meu amor Close de Checa, meu amor Close de Checa, close de Checa É close? É close? Close de Checa, meu amor Close de Checa, meu amor Close de Checa, close de Checa Close de Checa, close de Checa Dessa porra, se você não aguenta A travesti que tá cantando Agora em inglês, se você não aceita E vai lamber no minha pulso E vai chupando sem parar Quero ver se você vai me fazer Eu tô com escatum, vai metendo no bumbum E taco no taco, vai metendo no tabaco Com pimenta, malargueta, vai ardendo minha buceta Entra, não ré, parem, nada Aca, zata, bagunçada Fecha a porta em minha E não brinca comigo, porque eu não sou palhaça E daqui a pouco a gente vai ter do Jaquete Eu quero saber de Dani Que a grande expectativa do Brasil Era ver esse encontro no palco E aí? E aí, amiga? E aí? O que rolou? Você vai se transportar, pegar uma tirolesa Aí pro palco? Calma aí na expectativa, né? Doja, mulher Bota um cropped, reage Pelo amor de Deus Tu tá perdendo a oportunidade Não, eu acho que... Não, ia ser icônico Ia ser icônico Ia explodir, assim, de tudo de maravilhoso Ia ser icônico Ia ser icônico Mas esse momento vai acontecer E vai ser muito icônico Porque todo mundo vai cantar tcheca Ah, isso é óbvio Não tem como não cantar tcheca Impossível, impossível Ó, minha amiga adora, gente A humildade, uma vez Minha amiga, a humildade Ela é assim, ó Eu aprendi com você A maior de todas Sim, marca E ó, a Xenico tá no palco 4 Ai, tudo Sim, olha aqui Amo, amo, amo A gente tá vendo aí Olha a galerota Muita gente, né? Muita gente Pelo amor de Deus O Lola está bombando Todo mundo no aguardo Todo mundo tenso Olha lá É, agora Já é Então é isso, gente Tá tudo bom Tudo bom, tudo bom Então é isso E já começou a votação aí do desafio? Acho que já Acho que tá rolando Tá rolando, tá rolando Gente, votem Enquanto tá rolando esse desafio babado Com várias hashtags Também tá tendo outro babado Pessoas enviadas, designadas Para uma missão babado É o seguinte, querida dona Linda, maravilhosa, perfeita Dora Figueiredo do meu time E quem mais? Ruizinha Com ela É, errei totalmente É que a Doge Ela tá aqui conversando comigo espiritualmente É a Ramana Gente, trocou as gatas todas É que é assim Eu adoro É uma coisa ligada Me te liga E a Ramana Gostosa, maravilhosa Dançarina Tá lá Pra fazer essa missão babado E quem que tá mais? Ruivinha? Ruivinha Que já perdeu Que já perdeu Amor Te contaram? Ai, eu acho que ainda não Eu ganhei É o seguinte É a missão do souvenir Achar qualquer coisa Eu assisto Paleta, set list Ai, que barco Elas saíram correndo No meio do Lula Foi um negócio Uma correria Quem chegar primeiro Na voadora Ganha um ponto Eu espero que a Ruivinha Essa hora já esteja escalando o palco Amiga, posso ter certeza que ela tá Sim, amor Ela tá Eu espero Ela tá Eu acho assim Se eu puder entregar minhas fichas Botar minhas fichas Ruivinha Obrigada Ai, como vocês são falsas Amor É realidade Gente, a Ramana Amiga, já viu A Ramana bota só Aquele carão dela Pá, o artista jogar guitarra Leve, é verdade Leve A Ruivinha vai entregar tudo hoje Nossa, ela é tudo Ela até tirou Ela tava com o casaquinho Ela tirou Porque ela falou Eu já tô me aquecendo Eu já tô suando Eu vi aqui nos açudores Você viu? Eu vi a animação Tava aqui, ó Lá em cima Eu vi, eu vi Ai, Dani Não, mas eu já queria saber o resultado Enfim A gente já sabe Se elas conseguiram pegar ou não Não, né Será? Temos Temos ou não temos Direção Temos e eu ganhei Olha lá, ó Deixa de mentir Mulher mentirosa Roda aí, gente Mas vamos ver a verdade Joga as verdades Coloca Joga as verdades Vamos com a verdade A gente podia ter imagens delas, né Eu quero verdades Pra gente aqui Eu trabalho com verdades Elas entrando no palco E no backstage Já pensou Caindo tão rápido No chão Jô, já Porque tem que pegar a dela, não é? Sim Alguma coisa dela Cadê ela me dar sua peruca E nada Oh, oh, oh Eu já ganhei É o meu Então bora ver então Eu preciso conseguir alguma coisa Você fica aqui Eu vou pra lá A gente tem que se dividir um pouco Me dá uma palhaça Vou trocar o cordão Você Me dá palheta Palheta Eu ramei É pra mim É pra mim Foi pra mim Foi pra mim Eu ganhei Sabi? Você arrasou Você arrasou Você é o melhor Arrasei Ganhei uma palheta Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o mesmo ponto É a mesma coisa Eu ganhei primeiro A da Ruivinha é É isso Ramona Eu tô com você Você tá certa Você é o primeiro lugar Ramona Ruivinha tá morando de aluguel Olha, tá um a um Não gostei Tá muito fácil esse jogo Já, a gente tá com muita fé Ainda é igual Vai valer o mesmo ponto Eu vou guardar o meu aqui, ó Eu só não vou guardar aqui Porque eu não tenho E não me humilha não, viu? Não, eu não tô te humilhando Só vou falar uma coisa O quê? Vamos pra próxima Pé que sei Espera Essa mulher não para Que que é isso? Ó, chegando no pronto Já chegou aqui Eu acho que pra gente entrar até ali É assim, um passo Nada que um arroba não resolva Vamos colocar tudo na conta Eita, carteirada Carteirada Bacrim, viu? Gente, um minuto aqui Eu preciso de alguma coisa de vocês Entendeu? Que a gente tá fazendo uma missão aqui A palheta sim Mas agora você também deu pra ela Mas eu queria Aconteceu uma DR aqui Duas Mas eu vou comer algo melhor O suor Que isso? Lá, lá Da careca Apelou 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 Veio um Gente, não Ela beijou a gente Bele na toalha Cheiroso demais, velho Gente, eu acho que eu ganhei Suor não vale Também acho que não vale, gente Suor Gente Vou trazer aqui pra que não vou cheirar Não, eu não peguei uma palheta Eu peguei uma De um integrante E a outra de outra Mano, a mais Deixa eu contar mais pontos, gente Eu sei Olha só Meu Deus do céu Isso que é ponto Fica pra você Meu Deus A gente tá em Encerrando a primeira missão Aqui no Lola E eu tenho certeza Que eu ganhei Que eu ganhei Que isso Eu ganhei, filha Amiga, eu dou duas palhetas Uma de cada integrante Do Teto Arnalto Você já ganhou Lógico Eu vou entrar na justiça Tá bom Jurados Calculem tudo Contem tudo O jurado que tiver aí Calculando Eu dou uma palheta pra ele Que vale mais A minha toalha, né? Os fãs aí do Tico Vão amar isso Sortear pros fãs deles Sortear Ela é bem mais boazinha Mas é isso Quem ganhou foi o Samir Com certeza Samir 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 Tá escutando grito? Estou completamente Eu não sou do que foi essa tour Em primeiro lugar Que a gente foi no palco errado Aí a gente foi andar Aí a gente foi pro lado Aí correu Aí deram a missão nova Que era achar um set list E aí eu acho que a Ruivinha conseguiu Mentira Ela com o papel ali Eu tô vendo ela com o papel ali Gente, ela é muito vela É muito vela Ela não conseguiu? Não, amiga Claro que não Não conseguiu? Ai, que pena Ó Fica até triste Se ela não conseguiu O problema é dela Porque assim Amiga, Foquinha Eu tenho um recado pra te dar Eu tava aqui no palco Aqui no fosso da Dojaquete Ai, chique Sabe quem passou do meu lado? Quem? Marina Ai, gente Todo mundo Sim, eu juro Amiga, a fique de que eu e ela somos a mesma pessoa Só aumenta Porque nunca ninguém vê ela e eu no mesmo lugar Amiga, você realmente tá aí? Eu não tô te vendo Eu não consigo acreditar Eu acho que você tá aqui vendo do Jaquete Eu sei E aí, amiga O que ela falou? Ela falou pra mim Manda um beijo para Foquinha Ah, mentira E aí ela virou e falou assim Tão presente pra você O set list Eu consegui Maravilhosa Maravilhosa A maior que temos É um perseguição, Brasil Vai, Samirê A maior que temos, Dora Eu te amo Você é a maior do mundo Entenda isso Eu quero Eu quero Você não tem noção Isso aqui tava no peito da Marina E veio parar pro meu peito Amiga Foi de peito pra peito Pelo amor de Deus De peito pra peito De peito pra peito Eu queria fazer parte Agora, pelo amor de Deus Eu tô toda estrupiada Mas tudo, né Pelos pequenos Claro que a gente já ganhou, né, gente Porque eu também consegui o check list Ah, veio aí Você tá chorando? De quem? O set de de quem? De quem que é? Olha, tem cada nome Nós estamos juntos A race for a night A gente não tem isso em inglês dela Não, mostra Mostra mais perto pra gente ver Deixa eu ver Isso é uma xéria Que você já tirou xéria Que você já adora A gente tem que identificar Olha aí, ó Dá um jaquete, gente Dá doja, dá doja Vai terminar com o 6Soul Toma aí, levanta mais Levanta mais Ó lá Pera aí, levanta mais Levanta mais Olha lá Aqui, 6Soul, show, outro Ai, droga 6Soul é a última mesmo Mas tem esse show, outro Tô procurando o Checa Em primeira mão Que você falou Que você ensou Era a última Você viu? Você viu? Arrasou muito, Ruivinha Ai, Sandrinha Deixa eu tirar esse papel Que eu reconheço O perfume dela Somos a mesma pessoa? Hum, esse quebra-cabeça Tá muito confuso Esse quebra-cabeça Tá confuso Não tá? Falou de fique Traz um negócio A Dora falou Vocês acreditam nessa fique Que eu peguei O papel da Marina Me deixa de conversa Ela não falou isso, não Ela falou Porque ela falou Foi real Foi real, amiga Ela falou direto pra você Pro seu coração Ela mandou um beijo pra mim Que foi o máximo Que eu consegui até agora Tá? Com a Marina Gente, eu não tô acreditando Até agora Que eu não encontrei ela Uma galera já encontrou ela Que ela tá mó acessível Foi no beco do Batman A gente vai sair daqui E ainda vai tentar ir lá Vai, vamos, amiga A gente vai fazer um arrastão A gente precisa descobrir Exato Cadê os contatos Será que tá ali Onde a gente vai? Fica tranquila Fica tranquila Onde a gente vai ter? Precisa acontecer Não, mas assim Eu acho que, ó Dora conseguiu Falar com a Marina Pediu um beijo pra mim O que é muito importante E pegou o set list De seio pra seio Sim Poxa vida Já foi bacana Agora Ruivinha Pegou o set list Da Doja Que tava acontecendo Nesse momento E um abraço na Pabllo E um abraço na Pabllo De milhões Exato Muito fã Queria muito esse momento E aconteceu Sim E agora? E aí? Eu acho que podia fazer assim O meu O seu eu falei 100 pontos E o meu 110 Gente Mas o placar Acho que já tem então Já contabilizaram Vamos ver Meu Deus, a minha seriedade atacando Eu achei que da Dora Valeu mais, né Ai, meu Deus O que é, tio? Porra, Deus Quantos pontos foram pra cada? Eu sou ruim de conta Eu tinha 200, né Eu sou ruim de conta Eu tava com 20 20 pra cada Redutora Me enolhou Me enolhou Daí então Bateu a química E mais no começo Tudo é flores Aí veio ciúme E a gente brigou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acabou História de amor História de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor E estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você quem eu quero pra mim Me olhou Me olhou Me olhei Baqueiro Baqueiro E aí então Bateu a química Me beijou Gamei Me entreguei Em teus braços Já estava perdida E mais no começo Tudo é flores Aí veio ciúme E a gente brigou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acabou História de amor História de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você quem eu quero pra mim E mais no começo Tudo é flores Aí veio ciúme E a gente brigou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acabou História de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você quem eu quero pra mim E aí minha amiga ruivinha Estou sabendo que você sabe tudo sobre o Lollapalooca Eu sei, eu sei tudo Você sabe, né? Eu sei, amiga Estou ansiosíssima pro show da Billie Eilish Ah, eu também Sério? Por Deus A Billie Eilish Ela vai cantar logo em seguida da Miley Não sabia, não? Ai, mano, eu vou amanhecer aqui Eu vou assistir, viu? Vai, amiga Vamos assistir juntinhas A Manda, ela tá sendo irônica, certeza? É que essa é a nossa missão de hoje, né? Conta pra eles, amiga É, meu amor É tudo Fake news É uma fake news do amor A gente vai tentar encontrar os posters do Lollapalooza Aquele que acha que sabe tudo Vai falar Conheça essa banda A banda não existe, amiga Ainda diz que ama a banda, né? Que nem conhece, nem existe Às vezes tu não faz isso Eu também faço Eu falo Ai, eu sei, sei Sei tudo Sei nada Que mentira, né, Manda? Então, bora Vamos tentar encontrar essa, pessoal? Vamos Gente, estou aqui com uma galerinha Boca de Jora que top Vocês se informaram bastante, né? Sobre o que vai rolar aqui, né? Vou falar aqui pra vocês Sobre o Lolla, né? Aí vocês vão responder Vamos lá Esse ano O Lolla vai até segunda-feira, né? Qual que é a banda que você tá mais animado pra ver na segunda? Segunda-feira? Tem Lolla segunda? Eu acho que isso daí Não sei, mano Ai, você me pegou Segunda-feira? Na segunda nenhuma Porque não vai ter show Peraí, peraí Produção Alguém tá me passando Pra uma serrada Qual que é a banda que você quer pra ver na segunda? Ah, boa pergunta Eu acho que eu buguei aqui Cara, eu vou rever o show da Maliceiro segunda-feira Então eu tô muito animada pra isso Gente, eu tô aqui com essa galera Que eu já sei que sabem tudo sobre o Lolla, não é, May? Talvez Depois da Miley vai ter o grupo LL2 Qual a expectativa pra esse show? Eu não conheço Ai, eu já não vejo a hora já Ai, gente Eu não lembro A LL é aquela lindas e loucas 22 Isso Além da Miley Cyrus Demi Lovato também Vem amanhã, né? Vocês estão preparados pra apresentação da Demi também? É? Não fiquei sabendo de nada de Demi Lovato não Mas se vem, eu vou assistir igual, né? Maravilhosa Ela tá tirando comigo Porque não tem Demi Lovato pra cá, amiga Com certeza Essa daí é da Ruivinha Você vai rever o show, né? Provavelmente de casa Ela mandou muito Sobre o concurso Girl in California que tá rolando Lola Eu tô achando que a Ruivinha tá disparada nessa disputa Ah, não é tudo, né? Sonho, sonho de milhões A primeira vez no Lolla E você já conseguiu pegar o Lolla Que vai até segunda-feira Que legal O que você tá achando? Ele é bolgadíssimo É a banda Warlane É a primeira vez no Lolla Você desconhece alguma música deles Da banda Warlane? Vou ficar devendo Gente, eles estão muito desatualizados Então, amor Banda Warlane Ah, eu conheço algumas Mas agora não tô conseguindo lembrar de nenhum nome É o Warlane O Warlane eu vou ficar também te devendo Eu não conheço, menina Mas é a minha primeira vez no Lolla Palousa Fazendo a minha aparição Então, vamos dar um desconto Eu gosto, adoro Canta É aquela Banda Warlane Olha aqui quem tirou Um tipo de artistas brasileiros Brasileiros Hoje daqui Saindo daqui A gente já vai direto pra Clarice Falcão Que é no palco ali atrás Aí depois a gente vem aqui Que é o Silva Depois tem a Emicida Depois tem Marisa Montenegro Tem tudo Ó, gente A música que eu sei Assim, por alto O meu ponto imaginário tá falando Que todo mundo tá esperando É da Jennifer Samiris O que vocês acham dela? Bacana Jennifer Samiris Tá, agora eu vou falar uma coisa pra vocês Eu não sei bem a boca Essas perguntas aqui são tudo fequinho Não existe nada Não existe banda Não existe grupo Não existe nada Não, mas eu conheço essa música Acho que a gente já pode gravar várias aqui Coreografias, danças Aproveitar principalmente a dança Da Jennifer Samiris Que ela não existe, né? Tá perfeita Dançarina Não é que ela não existe Ah Não tem Jennifer Samiris Entendi Eu consegui mais um ponto Pra minha equipe Pequeners Uhul A gente vai ganhar Eu quero ver se a Samira vai conseguir fazer mais pontos que eu Porque eu consegui Eu consegui pegar algumas pessoas aqui Vou continuar pegando Ó, quem é Marisa Montenegro? Nem eu sei Acabei de inventar agora A mulher Mas é isso aí A gente tá aqui pra passar vergonha também E a gente tá aqui pra curtir Pode estar qualquer cantor lá no palco Que a gente vai estar Sou fã Amo Então vamos terminar dançando, gente Vamos bebê Que é ponto Pros Pequeners Eu coloquei Selena Gomez nisso É ponto pro Samiris Tenho certeza Esquece E é com vocês aí no estúdio Exatamente Tudo Eu amei Jennifer Samiris Gente, eu amei esse VT Essa ideia, gente Eu adorei Tem que ter amanhã de novo Jennifer Samiris? Não, eu amei Paris é Montenegro A galera quer fazer o VT, né? Madrugada? Fala, não, eu amo essa banda Jogue uma madrugada pra ele É o quê? Dá um dó Dá um dó Bom, então Ruivinha é do time da Pequena Lô E Ramana é do time de Samira Isso E aí, Jade? Pra quem você vai dar um ponto? Eu achei que a minha mulher Cara de me olhar assim Eu fiz mutirão Você fez mutirão? Pequena Lô Ninguém aqui fez mutirão Então eu vou embora, gente Ah Não, brincadeira Brincadeira Ai, ai Deixa eu pensar Hum 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 Ai, vou ter que dar pra Pequena Lô Ela foi assim A Samira achou que ia ser pra ela Sempre sendo humilhada Não, mas é porque Pequena Lô A gente já se conhece Entendeu? Já tem uma amizade Mas ela é falsa Você sabe, né? Ai, tudo bem Gente falsa nessa vida É o que não fala Abraça, dá porra Já sabe lidar, né? Já sabe lidar E ela passou pano, né É isso Falta Mas tá tudo bem Quem não é falsa Mas quem não é falsa Todo mundo já foi falsa Obrigada, Jade Vamos ver o placar então Como que ficou Assim, disparou num nível agora Nossa Meu Deus do céu Gente, juro Olha lá, vamos ver Esse Glass Studio aqui hoje Vai tremer Meu Deus do céu Mas dá pra ir 400 Ele tá olhando ali pro noção Dá pra virar mesmo Dá pra virar No chão aqui Virando e rolando Mas o meu ponto vale quantos ali? Quanto que valeu, gente? Eu já peço É, porque tava 306 50 pontos Foi, 50 Porque assim, começou com um ponto de diferença pra Lu Então assim, foi muito além agora Ela 260 e eu 261 É isso, gente É sobre, gente Virou muito Vamos lá, não acabou Mas dá pra virar Mas não termina Dá pra virar, tranquilo Olha a cara dela de falsa Cobra Hum, gente, o clima é esse O clima tá bem legal, né Tá bem... Maravilhoso Amistoso, amistoso Amistoso Jogo de discórdia A Jade, coitada Ela achou que ia vir aqui Assim, só, né Só coisa boa Não, na minha vida agora Pra mim, essa coisa de votação De ter que escolher as coisas Pra mim, ficou lá dentro da casa Escórdia Tem alguma coisa Que você não aguenta mais Que te perguntem? Tipo assim Ai, meu Deus Só falam disso A partir de hoje Eu não vou falar mais Pedir pra mostrar o umbigo Que nem eu fiz Cara, não Porque... Sei lá Eu fiquei tão orgulhosa De toda a minha trajetória E tudo que eu fazia lá Eu realmente gosto Que é um prazer falar Tipo, da maquiagem Da roupa, do que for Assim, eu fiz tudo muito Com certeza Que eu queria estar fazendo Sabe? Então, não Acho que é difícil Quando você se arrepende de algo E as pessoas quando te perguntam Você fica tipo Caraca, meu Total Mas tá de boa Foi a melhor experiência da minha vida Então é uma delícia também Falar sobre isso E o que te dá mais saudade? O que me dá mais saudades? Cara, acho que tudo, assim Porque se eu me joguei Do jeito que eu me joguei, né Eu acredito que eu surpreendi Muito as pessoas, né Olharam pra mim e falaram Meu Deus, vai ser uma planta Vai ser sei lá o quê Cara, se eu me joguei do jeito que eu me joguei É porque é tudo muito bem feito A estrutura Sabe? Eu gosto muito, tipo assim Você acordava Hoje é o quê? Hoje é jogo da Discord Hoje é prova Então tipo, todo dia tinha coisa pra fazer As festas são muito bem feitas Eu me dei muito bem Com as pessoas lá dentro da casa Entendeu? Então tipo, tudo me dá saudades Assim, foi uma experiência maravilhosa Do início ao fim Demais, demais Muito bom sair do BBB Com essa experiência, né Mas eu saí, tipo, cara Muito grata, leal Valeu muito a pena Muito a pena pra mim Tipo, como pessoa mesmo Eu sou outra pessoa Me ensinou muita coisa Não só varrer e fazer as coisas Mas isso vai Gerou entretenimento pra gente Foi tudo Não, sua participação foi realmente Assim, marcante Tipo, aquela participação que marcou Que a gente vai falar Nos próximos BBBs Amém, gente Total Amém, que ótimo E pra encerrar aqui Antes de você ir embora Quero jogar aqui Um negócio aqui Você vai ter 30 segundos Pra defender Pequena Lô ou Samira Precisa? Ela acabou de dar 70 milhões De pontos pra mulher 30 segundos Como se tivesse no BBB ali, ó Pra defender? Defender, 30 segundos Mas pra que isso? Defender pra ganhar o jogo Tá valendo um apartamento Esse jogo, tá? Ah, então também quero jogar Tá bom Defendendo esse jogo aqui Durante o Lollapalooza Essas missões Tá bom Pode ir pra direção Você vai contar aí? Tá, pode ir Não sou muito boa com 30 segundos Vocês viram que deu O meu último 30 segundos Que eu fiz na vida, né? Eu vou te dar Um, dois, três, valendo Vai Um, dois, três, valendo Bom, gente Aqui é a Jade Queria pedir ajuda Pra minha nova amiga Samira, entendeu? Não me arrependo De ter ajudado a pequena Lô Mas acredito que agora Que eu vi A situação Da nossa amiga A gente precisa Dar aquela ajudada Só pra chegar perto Da pequena Lô Eu falei que é possível virar Então conto com vocês Arrasou Arrasou Antes dos 50 segundos Antes Ou o diretor esqueceu Não, gratidão Foi incrível 25 segundos É, porque faltou Um cronômetro na tela, né? Mas foi impecável Eu não entendi, diretor Ela pode defender os dois? As duas? Então Tá certo Gente, eu e o diretor Tamos tendo DR hoje Tá tipo assim Tá eu, verso Pequena Lô E Falquinha, verso diretor Uma coisa Uma confusão E a Jade tá aqui Quem vai ganhar Essa disputa, diretor? Não, tô brincando Chega Chega Não, tá bom Então é isso É isso A Jade me deu o ponto E pra mim Foi A gente vai chamar agora A missão ao vivo Quem que tá lá Ramana Ramana e Ruivinha novamente Sim Procurando o quê? A Rihanna A Rihanna A Rihanna Da 25 de março A Rihanna veio No fim da escola A Rihanna da 25 de março Veio pelo Tietê Se não for gostar da rodovia Ah, eu vi Eu vi Ela na rodoviária Eu vi, eu vi Eu ri muito Não, a verdadeira Todo mundo tava esperando Real, né? Sim, mas não veio Eu ainda acho que ela pode Aparecer no palco Eu acho que não A qualquer momento A esperança é a última que não Ah, a vida tá se preservando Ah, gente, posso falar? Vou revelar Ei, Rihanna Pode entrar Participação especial Não, vamos lá ver então Essa missão que vai rolar ao vivo agora Olha lá, elas duas estão lá E aí, gente? Quantas Rihannas tem por aí? Boa noite, gente Eu tô aqui no meio do Lollapalooza Procurando a Rihanna Porque eu sei que ela tá aqui Inclusive, trouxe até minha barriga de grávida Ai, eu vou encontrar ela Tenho certeza Eu vou atrás da Rihanna, né? Porque eu sei que ela tá por aqui Cadê? Vamos lá, né? Rihanna, Rihanna, Rihanna Oi? Olá? Oi, você é a Rihanna? Eu sou a Rihanna Primo Primo de Rihanna? Primo de Rihanna Mostra, mostra Mostra, mostra Misericórdia Comer quantos hot dogs aqui no Lollapalooza Primo de filho de Rihanna Ai, aí passou, gente A gravidez um pro outro É demais Vai, eu vou cantar pra você Nossa, a voz dela belíssima Gente, achei! Vai, pequenas! Eu quero mandar um beijo pra Jade Jade, um beijo pra você Um beijo pra Jade Beijo, meu amor Eu quero encontrar você Eu quero tirar uma foto com você Vamos encontrar, bebê Vou estar aqui Vou estar aqui Olha o cabelo da Ruivinha Tá muito legal Hello! Vamos pro estúdio A Rihanna aqui Tudo! Ramana Agora ficou assim Chato pra você Vamos ver O que você encontra aí? Não, e ainda faz o ponto da Ruivinha cantando Que ponto que é esse? Ainda tem o ponto da Ruivinha cantando? A gente tem que ver Ah, é verdade Soltou a voz ali Vamos ver a Ramana Como é que tá E aí? E aí, meninas Olha só Já recebi no direct Mensagem da Rihanna Que ela está aqui Então eu vou encontrar ela rapidinho E também tô com a minha barriga Falsa aqui de grávida Pra fazer assim Um glamour, entendeu? Mas a gente vai achar a Rihanna Eu amo que ela levou a barriga, gente Calma aí Tem um monte de gente Tá uma coisa assim Achei a minha Rihanna Achei a minha Rihanna Vem comigo Vem comigo Rihanna é você Eu acho que já vai de ponto Eu acho que já vai de ponto Meu nome é Rihanna Oh my god Ela é uma grande fan Eu não falo português Eu falo inglês Ai, ferrou, né? Que o cursinho O cursinho tá em falta Tá passada pro inglês dela Mas Rihanna Você pode cantar alguma musiquinha aqui pra gente Rapidinho Inclusive eu tenho até aqui Um acessório pra você Aí tá perfeito Eu seguro ele Abençoado no Brasil Vai, cantar uma musiquinha aí pra gente Work, 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 work Work, work Work, work Eu não vou mais Work, work, work Erm... Bye A Rihanna tem um pouco, gente Tô ocupada Gente, a Rihanna Segurança tá chamando Eu não posso ficar tanto tempo aqui com ela Mas thank you so much A gente já sabe que você tá tendo aqui O bebê no Brasil, porque é um pouco mais barato do que nos Estados Unidos. Yes. Hum, don't… Money, money. Melhor. Gente, que isso, não lançou o álbum, tá no prejuízo. Mas tá ótimo, Rihanna, foi um prazer te conhecer, tá? Duvido que a Ruivinha tenha uma Rihanna que nem a minha. Eu duvido, olha. Aquela gay, coragem. Realmente. Pelo amor de Deus, hein. O que vocês acharam das Rihannas? Gente, pelo amor de Deus, aquela… Ruivinha. A Ruivinha ainda… Nem passei uma Mabô, trouxe aquela gay… A Ruivinha é da pequena Lô? Aham. Entendi. Mulher, pelo amor de Deus, ela trouxe uma gay. Ah, não. Eu não vou aceitar esse disparate. Eu achei engraçado essas duas Rihannas. Mas a última foi muito boa, porque ela tava falando inglês. Daí, do nada, ela… Português. Melhor. Sim. E aí, cantando dela, esqueceu, ela… Bye. Aí, eu achei muito boa. Então, ponto, vai pra Samira? Vai, vai pra Samira. É isso. Por favor, é sobre… Ai, eu tô sentindo a Vitória vindo na música. Ela vem! Tá vindo, tá vindo tudo de barro. Olha como a Jade é justa, entendeu? Deu ponto pra pequena Lô, deu ponto pra Samira. Vamos ver o placar? Temos já a atualização? Vamos ver, atualizando. Clima de tensão entre os brothers. 410… 291. Tá parecido! Tamo indo. Tá quase, gente. E aí, eu tô falando ela, a gente já pode mostrar na… Ai, Rihanna! Ai, meu Deus, eu tô tão nervosa! Oi! Tô tão feliz aqui. E aí, Rihanna! Oh my God! Gente, 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 cheguei. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, pelo amor de Deus. Não, cuidado, não move a pessoa, ela tá grávida. É, devagar. So many emotions. Tô em choque que é realmente igual. A gente fica vendo assim, na internet, ela… É muito igual. E realmente, você é igual, mana. Muito obrigada. Gente, do nada, né? Qual é o seu nome? Priscila Beatrice. Priscila Beatrice. Gente, realmente, você veio assim… Perfeito. As pessoas estão te confundindo? Sim, sim. Como é que tá sendo? Essa semana tá uma loucura aqui em São Paulo. Tá uma loucura. Com a suposta vinda da Rihri. Então eu aproveitei e passeei por São Paulo com essa barriguinha linda. Cone, cão, gente. Eu tô tal… Não, eu não aguentei aquele vídeo de você no Tietê. Mulher, o que foi o quê? Gente, esse vídeo… Na 25 de março, pra mim, foi um lá. Não, mas assim, na rodoviária… Porque é isso, rodoviária. A Rihanna chega no Brasil na rodoviária. Começa aí. Inseguranças, inseguranças. Aí a menina beija a barriga. Foi. Que é assim, ousada, né? Que foi beijar a barriga da Rihanna, né? Sim. E aí, gente, a galera acreditou mesmo. Foi. Mas na hora que ela foi beijar a minha barriga, eu olhei pra ela assim, com a vontade de rir, eu… Thank you. Segurou. Oh, oh, anota. Thank you, I love you too. Ah, você mandou essa, você mandou… E qual que foi a situação mais, assim, engraçada e inusitada? Foi essa ou teve alguma outra? Foi essa e é da 25 de março, que eu fui tentar fazer o enxoval do bebê lá, mas foi impossível. Impossível comprar as roupinhas, mas foi muito legal. Todo mundo parou, né? O pessoal parou o trânsito. Rihanna, Rihanna, Rihanna. I love you, Rihanna. Rihanna. Gente, muito bom, muito bom. Foi incrível. E aqui no festival? Olha, aqui eles não me viram assim ainda não. Daqui a pouquinho eu vou dar um passeio. Você ainda não foi. Então vai causar, vai causar. Vai ser maravilhoso. Com segurança escondida. Não, você tem que ir com segurança. Vou convidenciar a segurança e vou dar um passeio. Isso. E quando que isso começou, tipo, que alguém te falou nascer igual a Rihanna, foi você mesma que… Olha, a comparação, a semelhança foi desde o ensino médio, em 2007. Caramba. Só que eu comecei a trabalhar como soza dela mesmo, foi em 2014. E ela mesma já te viu isso mesmo, na internet? Sim! Eu postei um vídeo e logo depois a página de Shadow on Zoom postou esse vídeo e Rihanna comentou. Cadê o álbum, mana? Hashtag R9. É verdade. Eu lembro dessa interação. Eu lembro dessa interação. Você lembra? Eu lembro muito. Jogou pra você, agora você que aguente os pedidos. Eu vou ter que lançar esse álbum. Vai ter que lançar. Tá nas suas mãos, vocês viram, né? Em primeira mão, ela já soltou aqui pra gente. Vocês viram, né? E você canta também? Eu tô fazendo aula de canto. Ai, agora foi. Vai sair o álbum. Gente, então agora vem. Vou adestar aqui dentro já. Então eu entendi que você pode lançar o R9 pra Rihanna. Já vai fazer esse favor pra ela. Com certeza. Riri, estou aqui. Você não quer dar uma palhinha? Dá uma palhinha pra gente. Ai, deixa eu pensar. Qual música eu posso cantar pra vocês? Pensa uma que você se sente confortável. É, uma que você acha que… Mas a Thaís tem, então. Tá, vai, manda. Só vai. Gente, você ganhou uma emoção. Thank you. Tudo é um thank. Eu amo. Arrasou! Fiquei nervosa. E eu ainda me anda bem. Eu senti, eu senti. Eu fechei os olhos e falei, caralho, a Rihanna tá do meu lado. Cantando esteiva mesmo. Mano, como assim? Onde é que eu tô? Gente, será que as pessoas aí embaixo estão achando que a Rihanna… Estão assim, desconfiadas. Tem uma menina ali que tá assim, ó… Será que é? Ai, mas aí eu fiquei curiosa, aí você começou a ser Sosa dela em 2014. Sim. Mas aí foi algo que você pensou, falou, ah, vou fazer isso? Ou foi de tanto de falar? Como que foi que veio isso na sua cabeça? Eu só falava muito, muito. E eu sempre gostei de palco, sempre gostei… Sempre foi parecida, né? Sempre gostei. Aí eu falei, vou arriscar. Aí foi quando eu comecei com o cover da Rihanna e também com o Sosa. Aí fiz algumas performances já por aqui. E é isso, tá indo até hoje. Gente, que demais. Não prometeu nada, mas tá entregando tudo, né? E é sobre. E é sobre, tá tudo bem. E esse encontro precisava acontecer, né? Imagina, é seu sonho, né? Meu sonho. Ganhei a vida, zerei a vida se acontecer isso. Sim, sim. Meu sonho. Ai, que demais. Vai acontecer. É muito incrível também a forma leve que ela leva, né? Sim. Tipo assim, eu tenho certeza que você é uma pessoa super talentosa. Tem todo o seu trabalho. Mas esse lance de ser sempre comparada a Rihanna. Rihanna é muito legal o jeito leve que você leva. E a felicidade de ser comparada a uma artista tão maravilhosa quanto ela, né? Sim. Rihanna é uma inspiração. Tanto como artista, como mulher pra mim. Isso é maravilhoso. Não só pra mim, acho que pra todas as mulheres ela é uma inspiração. Então eu sinto uma… Até tá arrepiando. Eu me sinto muito abençoada por poder estar representando ela de alguma forma, sabe? Sim. Me sinto muito abençoada. Nossa, maravilhoso. Arrasou, arrasou. Ó, antes da gente se despedir, vai ter que dar um ponto pra alguém. Ela tá aqui, né? Trouxemos a Rihanna aqui nesse estúdio. Isso. Vou te explicar o que tá rolando aqui. Vai lá, conta aí. Tem um game acontecendo aqui, uma disputa entre as duas. A Samira e a pequena Lou. Sim. E aí, elas têm um time cada uma, né? E aí, tem missões acontecendo. E cada vez que alguém consegue uma missão, vai um ponto pra alguém. Sim. Sim. Então você é uma conquista pra gente aqui no estúdio. Você, né? A Rihanna… Rihanna is here, ok? Eu tenho uma sugestão. Ah, ok. Posso sugerir? Lógico. Posso sugerir? O que que… Talvez assim, ela fizesse uma pergunta, curiosidade sobre a Rihanna. Quem acertar, leva. Ah, eu amei. É justo, não é susto? Eu amei. Olha a pose. Olha lá, ela merece. Eu amei. Eu amei. Arrasou. Vamos lá? Boa, vai. Olha, surgiu um vídeo da Rihanna passeando com a Zapri, esses tempos atrás, com barriguinha. E ela tava com vontade de comer algo. E ela falou pro pessoal, I wanna eat… Cuscuz. Vai. Paçoquinha. Acho que a gente não tá merecendo esse ponto. Vai, chuta, chuta. Eu acho que ela tava querendo comer… Foi aqui no Brasil, não. Não, não. Foi aqui no Brasil. Amor, eu não venho aqui pegando. Gente… A Samira tá mais perdida. Deixa eu tentar. Eu acho que ela queria comer muito, com muita vontade, um hot dog. Tá. Vai, Lô. Vamos ver quem chega mais perto. Sim, sim. Aquela churrasca, ó. Deixa eu ver… Ele tava em Nova York, andando pela chuva. E você viu esse vídeo? Eu não vi o vídeo. Eu também não sei. Não viu? Também não sei. Um… podrão. Um podrão. Um podrão. Não é hot dog, mas é um… Ah, não. Você acha que lá tem podrão? Não, podrão… Podrão lá é chique, amor. Gourmet. Não, vai. Fala uma coisa mais… Sushi, sushi. Sushi? Não. Cheeseburger. Eu falei podrão, tá vendo? Putz, é verdade. Podrão, mulher? Tu acha que lá no churras vai ter podrão? Se tiver seguido com podrão… Ah, tá vendo. E se a gente falar uma… Ai, a Samira chegou mais perto. A gente pode fazer uma mais assim… Mais fácil. Mais uma… Eu cheguei mais perto, amor. Não, peraí que o… O podrão é hambúrguer. Eu acho que a gente tem que fazer mais uma pra desempatar. Que hambúrguer, esqueci. Foi meio parecido. Vamos fazer mais uma. Outra pergunta? Pode ser. Ah, tá. É. Onde Rihanna nasceu? Eu sei. Deixa a pequena Lua chutar primeiro. Fala, então. Olha que cobra. Ah, eu vou chutar… Nova York mesmo. Passou longe, amor. Passou muito longe, meu amor. Esqueci o nome, mas assim, onde é? Fala! Peraí, eu tenho quase certeza que é Bahamas. Não, pera, não é Bahamas. Não, já foi, amor. Não, pera. É uma ilha bem pequenininha. Meu Deus, na vis. É essa mesmo. Não, já foi. Bahamas, então, dela, vai. Não é Bahamas, mas é um nome parecido. Barbados. Barbados, sabe? Eu sabia. E eu que sou uma drag barbada, não aceitei. Barbadeira. Já é Bahamas, já é Bahamas. Eu sabia. A Rihanna virou rainha de Barbados recentemente aí, gente. Ah, mas chegou perto. Chegou perto. É, o bar foi igual. Eu sabia que tinha um bar, um barbado. Um bar de barbada. Nove pontos, um por mês de gestação. Que? Nove mês de gravidez? Qualquer pessoa que entra aqui dá cinquenta pontos pra louco. Olha, ó. O jovem deu dois pontos e agora é nove. Não, gente. Não, você ganhou e a gente deu um plus de mais dois. Não, já tá ganhando e ele ainda… Quem tá ganhando é você, gata? Amiga, mas você tá chegando muito perto. Vai rolar. Já tá ganhando pontos, amor. E você tá reclamando. Tá bom, ok, ok. Vai rolar, vai rolar. Ok. Mano, boa sorte pra você. Mano, boa sorte pra você. Não, e ela chegou. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Sucesso. Ai, eu agradeço muito. Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente também. A gente vai tirar uma foto também. Claro. O povo tá vendo a gente tirar foto de todo mundo hoje. Só os bastidores. Cadê seu celular? Aqui. Thank you, thank you. Eu quero todas essas fatos. É, tem aqui. Você vem pra cá? Ou não? Eu fico aqui, no seu lugar? É, vai lá ficar na ponta, lá no meio. Quem tira, hein? Esqueci o microfone. A gente vem mais pra cá. Vamos fazer uma selfie, porque… Pode ser? Ah, tá tirada aí? Então bora. Ah, tá ali. O Chris, ele vai tirar pra gente, ó. Pera aí. Obrigada, prazer demais te conhecer, viu? Eu amei estar aqui, amei. Acompanho elas também, amo elas. Muito obrigada. Obrigada, mãe. Sucesso. Faz a pegadinha com a galera aí no festival. Vou lhe providenciar dois seguranças. Eu já vou olhar no seu perfil pra ver o que que vem aí. Isso. Dá seu arroba antes de sair. Aguarde. Ah, isso mesmo. Meu arroba é Priscila.Beatrice. Arrasou. Perfeita. Rihanna. Rihanna, obrigada. Beijo, gente. Deixa eu passar a mão na barriguinha da Rihanna. Chantou. Meu Deus, ele deu. Foi um morro, mulher. Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o goza ginga, a luz, o som, a festa. Reparem, corte de cena, planta, planta a mesa. Recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi tô nessa. Eu já aceitei pro teu marido, só você não sabe. Sabe, sabe, sabe. Saí do confleco. Saí do confleco. Saí do confleco. Saí do confleco. Não vou dormir, já vi tô nessa. Eu já aceitei pro teu marido, só você não sabe. E se tu quiser pode vir agora pra te promenage, tá vindo pra você. E vem aí, vai, 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 vai. Tem que continuar com a rua, vem pra colhegar, Eu já sei sempre que o teu marido só você não sabe. E se tu quiser pode vir agora pra te promenage, tá vindo pra você. E aí, eu vou mandar uma rima. Posso mandar? Vai. Agora eu vou dizer, agora eu vou te falar. Tô aqui no Multishow e eu vim para rimar. Eu rimo com a Foquinha, vou rimando com a Pequena. Rimo com você e rimo quem mora lá no Helena. Gostou? Ela foi com convicção. Quem é, Helena? Amiga minha! Ela foi com… Amiga, gostei. Gostou? Porque eu acho que merecia um pontinho, um ponto. Não, nem vem, Foquinha, sai fora. Ai, eu achei tão legal. Você gostou? Gostei. Não, e ainda tem que vir o placar ainda. Um pontinho só pra dizer uau. Ainda tem que vir o placar depois que ela ganhou, né? Vamos ver. Então não vem com um ponto nada, garota. Mais um pontinho. Se liga, Foquinha. Vamos de placar. Depois daqui… 583. 583. Se liga, Foquinha. Tô com 33 pontos à frente, hein, Samiris. Se liga, se liga. Lembrando que o prêmio é uma panela de pressão. Foquinha, porque depois eu te dou uma metadinha no final. Pequena. Pequena… O que é isso? As minhas rimas são assim. Que rimas são essas? Você viu? O que é que você precisa falar? Fica, Foquinha. Fica bem quietinha. Se não, saindo daqui, vai levar uma amuletadinha. Ai, um ponto. Um ponto pra pequena, vai. Ai, não. Eu amo isso. Que rimas são essas? Que rimas são essas? Que rimas agressiva. Mas eu gostei. Vamos de um ponto? Um pontinho pra pequena. Acho que ela merece. Eu acho que… Tá ótimo pra ela. 583 pra Samirers, 557 pra Lors. 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 Pegou, gente. Pegou, pegou. Carol Biasin mandou essa no primeiro dia. Não, isso porque é do meu time, né? Pegou, o Brasil tá falando. Será que não foi uma jogada de marketing que ela fez? Eu acho. Não adiantou de nada, né? Não adiantou de nada, tá ali… É. Eu não ia falar, mas você falou, né? Ai, ai, é complicado. Acho que foi um marketing negativo. É meio complicado isso. A gente tem mais uma missão? Gente, hoje a gente tem uma missão… Missãozera, será que vem aí? Missãozera? Dos Cria. Agora temos… Ai, agora temos a missão da Ruivinha versus Letícia Muniz, não é? Ai, a Letícia é maravilhosa. Vamos ver. A Ruivinha também, mas a Ruivinha já tava com a gente. Solta pra mais. A Letícia pela primeira vez agora. Olha! Eu amo! Gente, a missão de hoje… Ó, pegaram pesada com a gente, mas estamos aqui. Estou aqui com a Letícia Muniz, porque nós vamos pegar a galera aqui pra gente tentar fazer uma coreografia pra viralizar, né amiga? É isso, né, Ruivinha? Assim, já caí aqui de paraquedas, sabendo que ia ter o quê? Que não só que competir, mas que fazer dança. Dançar eu não sei, mas eu tenho carisma, meu amor. E eu vou ganhar essa. Eu cheguei pra ganhar. Então vamos ver então. Vamos ver então. Oxi. Então vamos agora ver então. E aí, galerinha? Vocês sabem que eu sou a rainha da dança, né? Tô aqui com a duplinha, né? A gente tem cara que sabe mandar o passinho daquele jeitão, mas a gente precisa criar uma coreografia aqui. Top. E aí? Você vai me ajudar? Vamos. Tamo junto. E você? Com certeza, tô pronto. Nossa dancinha pode ser mais ou menos assim, ó. A gente começa assim, aí faz o oi, oi, oi. Aí depois faz assim e joga, né? Será que eu decorei? Você solta uma batida de funk aí pra gente. Vamos começar. Êêêê! Ai, eu ouvi essa coreografia, espero que peguem. É com vocês! Agora é o seguinte, tô com duas gatas aqui. Amigas, fiquem tranquilas que dançar também não é o meu forte, mas o meu forte é sedução. Seu também? Senti. Com certeza. Ai, gostei. Com certeza. Então vamos fazer um negócio sensual pra gente ganhar esse ponto, esse ponto vai ser nosso. Eu vou lançar o primeiro passo próximo de vocês, tá? Uma bunda, que bunda seduz, né? Aí fez um carinho na bunda. Esse é o primeiro passo. Segundo passo com você. O que a gente faz agora? Ai, desceu. A gente tira pra trás. Gira pra trás e termina no carão sedução. Então vamos lá, hein? Valendo, hein? Então vamos lá. Girou e arrasou no carão. Ah, mas esse ponto é muito meu, gente. Arrasamos. Gente, estou aqui com mais uma dupla. Tá com o cara que vai arrasar e vai fazer a dancinha viralizar. Eu posso contar com vocês? Vamos fazer, vamos fazer. Eu vou começar dando um passinho e você já inventa o outro. Vamos lá. Chuta e brau. E o resto? O segundo é esse. Vamos fazer o passinho mais difícil agora pro final, tá? Vai. Agora a gente vai fazer completo. Vai. Eu amei, gente. Vocês arrasaram. E aí, vocês gostaram, gente? Por favor, ficou lindo. Bom, a gente segue aqui em busca da vitória. E a gente ganha o ponto o quê? Na confiança. Amiga, vambora. Me fala aí. Você falou que sabe uma dança. Como que é? Cruzou. A perninha. E tchá. Arrasa no carão, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1. Cadê o carão, amiga? E toma essa. Esse ponto é nosso. Isso. Continua, continua. Não deixa cair o requebrado. Pois eu duvido você fazer esse movimento aqui. Ah, eu consigo, ó. Que coitada. Mas eu duvido que tu faz isso aqui, ó. Nem sabe, mana. Ai, minha filha. Eu tenho certeza que eu ganhei essa competição. Meus dançarinos foram muito melhores. A gente o quê, ó. A gente foi o que foi. A gente se jogou, meu amor. Quero saber de vocês aí do estúdio quem levou esse ponto. Eu, né? Eu, óbvio. Eu. Eu. Fui eu, cara. Fui eu, cara. Gente, o que deu? Eu acho que o da Ruivinha sempre teve mais passos e tal, sabe? Eu amo a Ruivinha dançando, gente. As coreô. A Muniz, ela foi mais a sensualidade, que ela falou que era o forte dela. Isso. Ela só jogou mais uma bunda, um carão. Eu amo. Gostando. Então estou com ela. Então estou com ela. Ai, gente. Eu gostei das… Não sei dizer. Eu tô com a Ruivinha, né? Não sou a Ruivinha, né? Pronto, acabou. A gente já tem o placar de como foi essa missão? Vamos ver. O que a direção, a produção, o… Deuses decidiram. Vamos! Gente, voltamos! Vamos! Confusão de time! Peraí, calma aí. Tá confuso. Isso é o início de uma transfobia. Gente, calma aí. Vou te dar um papel. Vocês todas são do time da Samira? Sim! E a Pepita também. A Pepita também. Vocês só tem duas do seu time aqui? Aham. Manipulada, eu tô falando. É. Sabotadíssima! Mas é assim, totalmente minha. Ai, gente. No show, vocês nem despistam, né? Ah, por favor, né? É agora que eu me retiro? Mas vou falar uma coisa. A MC Carol acabou de pontuar pra você numa entrevista com o Jonga. Ah, se vir um ponto, a gente vai embora, viu, Carol? Quantos pontos? Vamos ver a pontuação, gente? Como é que tá? Hum… Zero. Hum… Vamos ver o total. Que diferença, Pepe? Pepe. Olha só! Ai! Passou, passou! Amiga, quatro pontos! Eu vou tirar a peruca agora. Não, não. O último será os primeiros. Agora roubou. Agora roubou de verdade, na cara de pau. Gente… Para, 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 para tudo, para tudo. Amor… Para tudo. Para tudo. Vocês contaram que hoje eu consegui subir a tag no Strange Talks de vim pela Dora? Olha! Ahhhh! Tem que valer ponto, tem que valer ponto. Foi chato pra vocês. Quem que deu esses pontos? Eu quero saber. Quem foi que deu? Olha lá, Pris, ela tem prim provas. Não, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não, gente! Amiga! Ela fez pics. Ela fez pics. A gente tem aqui muitos talentos. Agora o pau vai torar. Todos eles pontuaram os seus desafios, entendeu? Linda, assim… Eu não tô entendendo essa pontuação. Eu não tô conseguindo entender. Amor, quanto de pics que você fez pra eles? É. Aqui, é apenas no talento. Traz a pipoca. Carisma, só isso. Eu passei quatro horas no Space, trabalhando, fazendo os hashtags subir hoje. Ah, mas aí… Viu, ó… É dedicação! A gente não exige a puração. A gente exige a puração. Não! Só que, só que, só que, só que. Manda um papo, Carol. Gente, eu sou da Ima, me jogaram pra cá. Manda um papo aí, manda um papo. Amiga, você tá ganhando, quem você tá reclamando? É? Seu time tá aqui, ela quer iria estar aqui. Ela vem ganhando, ela quer estar aí. Não, amor, vocês estão te querem. Agora eu tô ganhando? Eu achei meio arrumado. Ai, eu tô feliz, eu tô feliz! Tá roubado, tá roubado, tem mais alguma coisa. Falsinha! No grupo! Peraí, peraí. Eu posso colocar aqui uma missão minha? Ahn. Eu posso botar? A gente ainda tem um trunfo. Eu posso lançar minha missão? Eu quero uma que a gente faz. Vai, Falca, solta. O diretor não tá querendo que eu dê minha missão. Vamos pra tweets. Tweets agora, vamos lá. Humilhadas. Gente, mas que demoras são essas? Não, tá ótima, amiga. A Ju mandou que a Lani tá muito atualizada do Brasil. Ela chamou a Isa pra cantar com ela no palco. Sim, gente. E Ludmilla. E Ludmilla. Deve ser o próximo, será? Isa e Ludmilla, gente. Que momento. A Isa com a Kelani. Meu Deus, que momento único. Tô chorando muito por não estar lá. Mas a gente mostrou pra você em primeira mão aqui, na nossa super live. Isa e Ludmilla no show. Qual o próximo? Não tem? Tá bom. Não tem, foi isso. Agora é minha missão. Chegou o meu momento. Agora sim, agora é o momento. Gente, não é minha missão. Vocês acreditam que ainda não é a minha missão? Meu Deus! Gente, mas que demora são essas? A gente vai ver o queridômetro. Ah! Tá, vamos de hashtag, hein, Pau? Vamos ver. A galera, meu Deus! Eu tô lá em cima, óbvio. 60% Samira, 23% Karol. Gente, não se come, né? 7% Ramana. Olha aqui. 22, a Karol tá 23. Ela comemora. Não, eu tô falando que é manipulado. Você é maravilhosa mesmo! Ai, então tá mara! 60%! Peraí, peraí. Ali tem duas áreas. Não, ela é uma pessoa querida. Ela é querida. Esse é o fechamento do nosso queridômetro. Só conta a hashtag na live, tá? Desse… Queridômetro. É, o Vim é só na live. Desde que a gente entrou às sete e meia, o queridômetro tá valendo. Amiga, é assim. Amiga, tudo cotada, tudo cotada. E ó, ouve aqui que ele tá fechando. Gente, eu tô perdida, me dizem o que tá acontecendo. Posso? Deixa eu falar aqui… Será que a gente tá no mesmo lugar, gente? Será que a gente tá no mesmo lugar, gente? A gente fechou o queridômetro, então é ponto para o time da Samira. Aêêêêêê! Pelo amor de Deus, vai desabar tudo, mulher. Vim Maria! E aí, Samira é um clique só uma pequena. Eu tô falando, gente. Vamos ver. Olha ali, ó, como ficou. Sabe aí, cara! Olha aí! Sai fora. Gente, gente, vocês estão pegando muito pesado. Parece bem tranquilo. Agora é a hora da minha missão, eu acho. Vai. Se me derem coração partido. Eu acho que é. Não é, não sei se é. Ai, meu Deus do céu. É a minha missão agora? É a minha missão agora? É a minha missão agora? Que demoração é essa? Não, tá, eu vou... Tá, mas eu vou falar... Deixa eu falar, deixa eu conversar com você, diretor. O negocinho aqui. Pode ser coreô? Eu tenho uma proposta aqui, tá bom, então tá. Vem cá, vou falar um negócio. Que o quê? Tivemos recentemente, né, temos... Estamos tendo, né, nossa número um do mundo, que é a Anitta. A Anitta! A gente vai fazer uma disputa de coreô de envolver. Uma do time, uma desse time, uma desse time. Quem vai ser? Peraí! Eu não tô podendo! A Ramana tem que ter no cara. Gente, será que a... Ah, será que acha que a Ramana não pode, porque é muito longe? Ah, não! Não, 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 não. Ô, Toquinha, você tá dependendo muito ela. Eu quero ser justa. Isso, isso. Eu acho que todos aqui trabalhamos iguais, então a gente pode participar disso aqui. Claro, mas você é dançarina. Isso, exatamente. Eu acho que você pode mostrar pra gente como é que faz. É isso. Peraí, gente, ó. Peraí, então você não é dançarina? Peraí, explica isso. Eu sou apresentadora hoje. Olha, eu tô de vestida. Você é multi, você é poderosa, você é tudo que você quer. Não, ok, eu não entendi. Amiga, ó, o que vai acontecer, então? A Ramana vai mostrar pra gente como é que faz a coreografia. Gente, eu até queria ajudar, mas... Vai ser a Ruivinha, né? Vai ser a Ruivinha. Meu joelho não tá permitindo, minha coluna não permite. Vai ser a Ruivinha, amiga. A gente grita só com a Ruivinha. Tá tudo ótimo. A Ruivinha é do pai, mas assim, se tu não se encontrar, eu te dou um auxílio, um auxílio. Gente, a minha bunda é de grilo, mas a gente vai tentar, né? Não tem problema, amor, o que importa é a... É a atitude! É a atitude, é isso. O movimento, o borogodó, essas que se jogam. Gente, vocês estão vendo bem o placar, né? Ó, vocês estão vendo bem o placar. Eu dou a minha coluna de papel. Quem vai no nosso time? Então vai ensinar, eu posso me habilitar. Então pronto, pode ser a Júlia, todo mundo pode ser. Júlia, 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 pra ser eu. Ela também tá se conviver. Ó, gente, então é o seguinte, o placar está 603 pra Samira Close e 587 pra Pequena Alô. Essa missão vale 100 pontos. Oi, gente. Olha aqui, a Júlia dança aí também. Ela passou. Ela é. Eu acho... Vamos fazer via chat? A Júlia dança. A Júlia dança também não vale. Eu adoro. Eu acho... A Júlia também dança, jogava e agora foi o Tik Tok, né? Gente, eu acho que eu... Vamos de Letícia. Porque a Júlia dança. Pensa que menos posta coreô. Exato. Vamos de você. E outra, a Júlia dança... Tem uma belas mambungas. Exatamente. Tem um ponto também, tem outro ponto. A Ruivinha também é Tik Toker. Também é. Ela sabe várias e várias coreografias. Mas a Júlia dança muito, eu já vi. Gente, eu não tenho como ajudar aqui. Onde que você viu, Pequena Alô? Amor, você fica ensaiando o passeio o tempo inteiro, garota. Ela está desesperada, ela quer ganhar. Do nada, eu olhando pra ela. Você está vendo, ô, Pequena Alô, você quer brigar? Eu não vou brigar com você não, tá? Não vou, não vou, não vou. Amor, não me segura, não me segura, não me segura. Eu vou ficar quietinha pra morrer velhinha. Amiga, onde você viu que eu danço? Em algum lugar, garota. Amiga, não te faz. Amiga, não. É porque assim, não tem como me comparar com a Ramana, por exemplo, sacou? Eu estou ali meio tipo a... Ah, viu? É o quê, não, é o quê? 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 Repita, ó, só um momento. Eu estou tipo assim, lá e... Tipo, mei-mei. Amiga, eu não deixava. Entendeu? Eu não deixava. Não deita pra ela, amiga. Ô garota. Não deita. Pepita, vai você então. Iiiiiiih! Amor, Pepita! Amiga, não deita. Coloca cinco segundos no lugar dela. Vai, a Pepita. Vai, a Pepita. Não deita, vai. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Por favor. Vai você. Eu vou. Muivinha e Pepita. E aí a Ramana vai, a Ramana vai fazer, vai ensinar. E depois vai uma de cada vez. Isso. E aí, o chat pode votar, diretor? Letícia. É nossa decisão? Puxado. Vai entregar o bundão envolvente. Amiga, Letícia. Ramana, bora. Então vamos, Ramana, bora. A gente vai botar a música ou me empurraram e me jogaram aqui. Tem uma coisa pra falar. Atenção. Não precisa prestar atenção em vocês, gente. Pode continuar conversando. Tá. Você presta atenção, hein. É o seu momento. Não, mas vai ser a Pepita e a Ruivinha. A Pepita é de vocês. Ah, Pepita é do nosso time. A Pepita, vai ser a Pepita. Até mais a gente tem que dar a casaca. Ué, gente. Gente, gente. Eu já tô ficando aqui desesperada. Então, Pepita, presta atenção, amiga. É com você. Pepita. Ramana, vai, ensina logo. Pelo amor de Deus. Vamos botar a música. Três, dois, um, vai. Olha lá. Aprei. Olha lá. Cadê a música? Sem inventação. É coroa. É o challenge. É o challenge. É o challenge. Vou mostrar aqui a parte do challenge. É o challenge. É o challenge. Preciso, gata. É a sua professora. Ela faz quanto? Assim, se botar uma melancinha... Não é essa parte. Então, vou continuar como se fosse, tá, gente? É depois. É pronto. Agora. É agora. E o quê? Olha lá. Onde que a pequena Lô falou que eu sei fazer isso? Eu sou um canso que eu quero solver. Maravilhoso, gente. Isso era dançante. Ah, meu Deus do céu. Eu tô chocada. Acabou. 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 Ai, que eu queria ser assim. Eu queria também. Meu sonho, ela não faz assim. Assim, peraí, gente. Eu ganhei ponto. Eu gosto até aí. Mas, assim... O caminhão da Samu, fala lá. Liga pra Samu. Já chama a Samu aí, Jaimucho. Vai, Ruivinha, você quer ir primeiro? Pode ser. Então, bora. Vamos ver. Agora... Arrega a vida. Vai, Luana, essa senhora. Ela é tudo pra mim. Ela é tudo pra mim. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não é agora não, mulher. Mulher. Ai, Tiago. Vai, Luana. Vai, Luana. Vai, Luana. Vai, Luana. É só que ela é preocupada. É agora, é agora. Vai, Luana. Vai, Luana. Ah, beijando ali. Vai. 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 Gente, a Samu vai ter que vir. Venceu, venceu. Venceu nada. É coreografia, né? A Pepita vai surpreender. Chama a Samu, talvez. Pepita, melhor do que isso? Pior não tem como. Melhor, Pepita. Respeito meu gato engasgado. Pepita! Eu quero lá. Meu Deus. Eu tô chorando de rir. Vai, foi. Calma, a gente tá chegando. Que isso? Gente, vamos ouvir, vamos ouvir. Entrega! 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 Entregou, entregou! Coreografia! Coreografia! Entregou! O joelho, o joelho... O joelho ficou, né? Ela ficou com Deus. Olha, gente, olha. A Ruivinha, mesmo sendo um gato engasgado, com todo respeito, tá? Em cima do telhado lá de casa, ela entregou. Entregou mesmo. A amiga prova era de coreografia, não era humor ou não, tá? Ela entregou. Não vou aceitar, não vou aceitar. Não vou aceitar, não vou aceitar. Não aceito, não aceito. Não vou aceitar, nesse pano eu não vou passar, não. Gente, Pepita representando Samira e Ruivinha representando Pequena. E agora, hein? O diretor não vai falar, né? Quem que vai decidir? É o público? Não é o público. É você? A missão é minha. Ai, é mesmo! Olha, jogou até cabelo na minha casa. Sabe o que eu acho, gente? Que a Pepita e a Ruivinha tinham que sensualizar um pouquinho pra Foquinha, pra ver quem consegue aí. Ai, gente, só na puxada da calcinha ela já venceu, gente. Pelo amor de Deus. A calcinha é tudo, calcinha é pano. A gente quer coreografia. A Ruivinha tá machucada com a calcinha. Se liguem, coitada dela. Ai, gente, olha, eu vou falar que gosta muito das duas, tá? As duas entregaram, as duas mandaram tudo. Se entregaram, jogaram o joelho no chão, bateu, a gente ouviu daqui. Mas… Cuidado com as palavras. Cuidado com as próximas palavras. Cuidado com as próximas palavras. A Pepita é minha amiga. Alguém traz a minha amuleta. Cuidado que você vai falar. Eu vou falar. Calma aí. Eu vou tirar a amizade de campo, entendeu? Eu amo as duas, tá? Amo as duas. É coreografia, então a Pepita ganhou. É coreografia… Não, não, não. Eu vou pela entrega total. Piquinha… Ó lá, ó o Diz Me Diz. Ó a picuinha, ó a picuinha. Pela calcinha e pela repetição, que foram duas vezes… O quê? E as costas que foram e voltaram várias vezes. Eu tenho costas travadas, entendeu? Minhas costas têm um problema aqui. E ela voltou plena e sentou, entendeu? Ali tá tranquila, ela não travou. Ah, não. Ah, não. Não vou aceitar, não vou aceitar. O ponto vai para as pequenas. Que ódio. Contada, contada, contada. Contada, tudo contada, tudo contada, tudo contada, tudo contada, contada. Contada, contada, contada.